Memórias Póstumas de Brascubas, capítulo 38, a quarta edição. Venha cá jantar amanhã, disse-me o Dutra uma noite. Aceitei o convite. No dia seguinte mandei que a Sérgio me esperasse no Largo de São Francisco de Paula e fui dar várias voltas. Lembra-vos ainda a minha teoria das edições humanas? Pois sabei que naquele tempo estava eu na quarta edição, revista e emendada, mas ainda insada de descuidos e barbarismos, defeito que, aliás, achava alguma compensação no tipo, que era elegante, e na encadernação, que era luxuosa. Dadas as voltas, ao passar pela Rua dos Ourives, consulto o relógio e cai-me o vidro na calçada. Entro na primeira loja que tinha a mão. Era um cubículo, pouco mais, empoeirado e escuro. Ao fundo, por trás do balcão, estava sentada uma mulher cujo rosto amarelo e bexiguento não se destacava logo à primeira vista. Mas, logo que se destacava, era um espetáculo curioso. Não podia ter sido feia. Ao contrário, via-se que fora bonita e não pouco bonita. Mas a doença e uma velhice precoce destruíram-lhe a flor das graças. As bexigas tinham sido terríveis. Os sinais, grandes e muitos, faziam saliências e encarnas, declives e aclives, e davam uma sensação de lixa grossa, enormemente grossa. Eram os olhos a melhor parte do vulto, e, aliás, tinham uma expressão singular e repugnante que mudou, entretanto, logo que eu comecei a falar. Quanto ao cabelo, estava russo e quase tão poento como os portais da loja. Num dos dedos da mão esquerda, fulgia-lhe um diamante. Crelo eis, Posteros, essa mulher era Marcela. Não a conheci logo. Era difícil. Ela, porém, conheceu-me, apenas lhe dirigia a palavra. Os olhos disparam e trocaram a expressão usual por outra, meio doce e meio triste. Vi-lhe um movimento como para esconder-se ou fugir. Era o instinto da vaidade que não durou mais de um instante. Marcela acomodou-se e sorriu. Quer comprar alguma coisa? Disse ela, estendendo-me a mão. Não respondi nada. Marcela compreendeu a causa do meu silêncio. Não era difícil. E só hesitou, creio eu, em decidir o que dominava mais. se o assombro do presente, se a memória do passado. Deu-me uma cadeira e, com o balcão permeio, falou-me longamente de si sobre a vida que levara, das lágrimas que eu lhe fizera verter, das saudades, dos desastres, enfim, das bexigas que lhe escalavraram o rosto e do tempo que ajudou a moléstia, adiantando-lhe a decadência. Verdade é que tinha a alma decrépita. Vendera tudo, quase tudo. Um homem, que a amara outrora, e lhe morreu nos braços, deixara-lhe aquela loja de ouiversaria. Mas, para que a desgraça fosse completa, era agora pouco buscada a loja, talvez pela singularidade de a dirigir uma mulher. Em seguida, pediu-me que lhe contasse a minha vida. Gastei pouco tempo em dizer-lhe-a. Não era longa nem interessante. Casou? Disse Marcela no fim de minha narração. Ainda não. Respondi secamente. Marcela lançou os olhos para a rua com a atonia de quem reflete ou relembra. Eu deixei-me ir, então, ao passado e, no meio das recordações e saudades, perguntei a mim mesmo por que motivo fizera tanto desatino. Não era esta, certamente, a Marcela de 1822, mas a beleza de outro tempo valia uma terça parte dos meus sacrifícios? Era o que eu buscava saber, interrogando o rosto de Marcela. O rosto dizia-me que não. Ao mesmo tempo, os olhos me contavam que, já outrora, como hoje, ardia neles a flama da cobiça. Os meus é que não souberam ver-lhe-a. Eram olhos da primeira edição. — Mas por que entrou aqui? Viu-me da rua? Perguntou ela, saindo daquela espécie de topor. — Não. Supunha entrar numa casa de relogioeiro. Queria comprar um vidro para este relógio. — Vou a outra parte. Desculpe-me. Tenho pressa. Marcela suspirou com tristeza. A verdade é que eu me sentia pungido e aborrecido ao mesmo tempo e ansiava por me ver fora daquela casa. Marcela, entretanto, chamou um moleque, deu-lhe o relógio e, apesar da minha oposição, mandou-o a uma loja na vizinhança comprar o vidro. Não havia remédio. Sentei-me outra vez. Disse ela, então, que desejava ter a proteção dos conhecidos de outro tempo. Ponderou que mais tarde ou mais cedo era natural que me casasse e afiançou que me daria finas joias por preços baratos. Não disse preços baratos, mas usou uma metáfora delicada e transparente. Entrei a desconfiar que não padecera nenhum desastre, salvo a moléstia, que tinha o dinheiro a bom recado e que negociava com o único fim de acudir à paixão do lucro, que era o verbo roedor daquela existência. Foi isso mesmo que me disseram depois. Fim do capítulo 38. Legenda Adriana Zanotto Obrigado.